Gostou do vídeo? Te inscreve no canal, que sempre vamos ter novidades políticas, pra você se lembrar na hora de votar! Presidente Jair Bolsonaro, vai aqui uma denúncia! Aqui na cidade do Recife, do prefeito Geraldo Júlio, PSB, governador Paulo Câmara, também do PSB, é assim, as obras acontecem, o senhor manda o recurso e eles se escondem, enganam a população, enganam o governo federal. A placa está guardada dentro de uma casa, deveria estar aqui, pra população saber que o dinheiro foi do governo federal. E o senhor manda o dinheiro, independentemente de alinhamento ideológico, mas aqui eles enganam a população. Agentes participantes, governo federal, Caixa Econômica e PCR, tá? A obra deveria ir no dia 27, previsto para 29 de dezembro, vamos ver se termina. Tudo em torno do voto, de agredir, de fazer um discurso do contra, dizendo que o senhor não ajuda os nordestinos. Daí a mentira, e eles pegam o recurso e escondem a placa. Isso tem que mudar. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, eu só quero lembrar que tenho memória política, pessoal, memória política.